Bom dia, professores. Tudo bem com vocês? Acredito que sim, e que seus familiares também estejam bem. Assim nós podemos fazer um ATPC agradável e ter esse momento de estudo. Antes de nós iniciarmos, quero deixar aqui os meus parabéns a vocês, a minha gratidão ao trabalho de vocês, o qual vocês têm desempenhado, já falei uma vez em ATPC, vocês são heróis sem capa, vocês são formadores, agentes de transformação, de pessoas, vocês estão à frente aí para formar cidadãos integral, então aqui eu deixo os meus parabéns, o meu reconhecimento ao trabalho de vocês. Não só nesse momento que nós estamos vivendo, todos os outros momentos que vocês vivenciam com os alunos e que vocês estão aí à frente, batalhando a cada dia e transformando, deixando uma pontinha de esperança e de alegria no coração desses alunos, dessas crianças que muitas vezes têm a atenção somente de vocês. Então, meus parabéns, professores, pelo seu dia. Hoje nós vamos estar falando da recuperação, novamente, e o aprofundamento. Por quê? Porque após a avaliação do nosso ATPC, existe uma margem ali de 18% dos professores no montante, é muito, para que nós possamos, que eles precisam ainda de ajuda, eles não conseguem fazer sozinhos. Então, eu trouxe uma parte da recuperação e aprofundamento, para que nós possamos sanar essa dúvida com os professores, porque, como não podemos deixar nenhum aluno para trás, não podemos também deixar os professores para trás, nenhum também. Então, vamos ver o que nos espera hoje? O objetivo é apresentar o feedback da avaliação do ATPC do dia 30 do 9, retomar o tema recuperação e aprofundamento com foco na habilidade essencial e habilidade de suporte, e mostrar como trabalhar com as aulas no centro de mídia. Aqui nós vamos estar falando do chat e do repositório. Pauta, reflexão do dia, o jardineiro, feedback da avaliação do ATPC, recuperação e aprofundamento, além dos componentes de língua portuguesa e matemática, retomando o tema recuperação e aprofundamento com foco na habilidade essencial e habilidade de suporte, e o centro de mídia, que é o chat e repositório. Reflexão do dia. O jardineiro. Um dia, o executivo de uma grande empresa contratou, pelo telefone, um jardineiro autônomo para fazer a manutenção do seu jardim. Chegando em casa, o executivo viu que estava contratando um garoto de apenas 15 ou 16 anos de idade. Contudo, como já estava contratado, ele pediu para que o garoto executasse o serviço. Quando terminou, o garoto solicitou ao dono da casa permissão para utilizar o telefone. O executivo não pôde deixar de ouvir a conversa. O garoto ligou para uma mulher e perguntou, A senhora está precisando de um jardineiro? Não, eu já tenho um, foi a resposta. Mas além de aparar a grama, frisou o garoto, eu também tiro o lixo. Nada demais, retocou a senhora, do outro lado da linha. O meu jardineiro também faz isso. O garoto insistiu. Eu limpo e lubrifico todas as ferramentas no final do serviço. O meu jardineiro também tornou a falar à senhora. Eu faço a programação de atendimento o mais rápido possível. Bom, o meu jardineiro também me atende prontamente. Nunca me deixa esperando, nunca se atrasa. Numa última tentativa, o menino arriscou. O meu preço é um dos melhores. Não, disse firme a voz ao telefone. Muito obrigada. O preço do meu jardineiro também é muito bom. Desligado o telefone, o executivo disse ao jardineiro. Meu rapaz, você perdeu um cliente. Claro que não, respondeu rápido. Eu sou o jardineiro dela. Fiz isto apenas para medir o quanto ela estava satisfeita comigo. E se falando do jardim das aflições, quantos de nós teríamos a coragem de fazer a pesquisa deste? Será que temos, sempre em tempo oportuno e preciso, a parada as arestras dos azedumes e dos pequenos mal entendidos? Estamos permitindo que se acumule o lixo das mágoas e da indiferença nos canteiros onde deveriam se concentrar as flores da afeição mais pura? Temos lubrificado diariamente as ferramentas da gentileza, da simpatia entre os nossos amores, atendendo as suas necessidades e carências com presteza? E por fim, qual tem sido o nosso preço? Temos usado chantagem ou, como o jardineiro sabe, cuidamos das mudinhas das aflições com carinho e as deixamos florescer sem sufocá-las? O amor floresce nos pequenos detalhes, como gotas de chuva que umedece o solo ou como sol abundante que se faz generoso, distribuindo seu calor. A gentileza, a simpatia, o respeito são detalhes de suma importância para que a florescência do amor seja plena e frutifique em felicidade. Então, essa é a leitura de hoje, para que nós possamos refletir nas nossas atitudes, nas nossas atenções, o que estamos fazendo, se estamos dando a devida atenção, se estamos cuidando das pessoas que estão à nossa volta, com afeição, com carinho, ou então nós estamos sufocando. Então, que hoje esse texto sirva para que nós possamos refletir sobre as nossas atitudes e não permitir que a mágoa, que a indiferença, tome conta das nossas boas intenções, das nossas atitudes, que muitas das vezes queremos fazer algo bom, algo prazeroso para as pessoas que estão às nossas voltas, e muitas das vezes as pessoas já podem ter nos machucado e nós guardamos aquela mágoa lá no fundinho, lá no oculto, que só nós mesmos sabemos, que nós possamos jogar esse lixo fora da mágoa, da indiferença, que nós possamos ser mais forte do que esses sentimentos que nos deixam para baixo, que nos deixam entristecidos, e que muitas das vezes não permite que nós venhamos mostrar o verdadeiro amor que nós temos, a verdadeira afeição que nós gostaríamos de mostrar. E muitas das vezes essas pequenas coisas negativas nos atrapalham de transmitir essa coisa gostosa e prazerosa. Então, gentileza gera gentileza, que nós tenhamos respeito um para com os outros, que nós possamos ser pessoas generosas, para que a flor, a essência do amor venha exalar em nossas vidas e contagiar aqueles que estão ao nosso redor. Feedback, essa será a nossa avaliação também no dia de hoje. Peço que vocês denumerem lá, se é número um, se é número dois, três ou quatro, na medida que vocês tiveram conhecimento, na medida que vocês conseguiram entender na plenitude o processo de recuperação, que aí eu vou ter que estar, na próxima, eu vou ter que estar identificando separadamente, porque não dá para a gente continuar mais um ATPC falando de recuperação. E eu acredito que hoje fica tudo muito claro o que é esse plano, o que é essa proposta de recuperação que a Secretaria vem nos proporcionando. E eu já trago para vocês, em formatos diferentes, em formatos gradativos, qual é a intenção da Secretaria com esse plano de recuperação e aprofundamento, além da matemática e língua portuguesa. Aqui é o retorno, né, da avaliação, nós temos 48% dos professores que entenderam e conseguem fazer sozinhos, 32% dos professores que entenderam podem fazer sozinhos e ainda conseguem explicar para outras pessoas o que é esse plano da recuperação. Só que nós temos uma porcentagem aí de 17% que precisam ainda de ajuda, não conseguem fazer sozinhos. E aí nós temos uma margem pequena aí de 2, 3%, que ainda não entenderam. Então, diante dessa falta de entendimento, eu falo para vocês, professores, não adianta assistir apenas um ATPC. O professor tem que voltar no primeiro ATPC que eu falei de recuperação. Aí, o antepenúltimo, eu dei continuidade do nosso ATPC de recuperação, vocês assistem, que já é o segundo, e hoje nós vamos finalizar esse entendimento. Então, como eu já tenho dito a vocês, o nosso ATPC, ele é gradativo, ele é uma sequência. Então, não dá para você assistir um ATPC e tirar o seu entendimento, tirar a conclusão, né, do que nós estamos estudando. Então, que o professor assista os três ATPC com o de hoje sobre o tema recuperação. E aí, se não entendeu, volta novamente à gravação e tenta entender o que é o QWL, o que é uma sequência de aula, como nós vamos estar retomando para fazer a nossa sequência de aula, achando a habilidade essencial, fazendo um entrelaçamento com as habilidades de suporte. Então, que vocês venham assistir os outros ATPCs anteriores, para que o entendimento fique na íntegra e vocês podem desenvolver um plano de recuperação para os seus alunos. Tudo bem? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, é esse que eu vou retomar. Então, o professor precisa de ajuda. Ele ainda não entendeu. Falta alguma coisa. Então, o que eu trago aqui para vocês? Anos finais, área de linguagem e língua inglesa. Eu não trouxe para vocês o ensino médio. Eu trouxe só os anos finais, porque é a mesma lógica, é o mesmo entendimento. Se vocês fazem dos anos finais, vocês fazem do ensino médio, vocês fazem da universidade, vocês fazem dos anos iniciais. A essência é entender como eu faço o entrelaçamento da habilidade essencial com a habilidade de suporte. Então, eu trago, como eu já fiz para vocês, a primeira fala da recuperação. Eu trouxe para vocês uma sequência de aula trabalhando com a habilidade essencial do oitavo ano. E, na passada, na semana retrasada, no último ATPC, a secretaria apresentou para vocês uma habilidade essencial do nono ano. Então, hoje, eu trouxe uma habilidade essencial para vocês do sétimo ano. E aí, agora fica somente faltando a habilidade essencial para vocês trabalharem no sexto ano. Então, quer dizer, do nono, do oitavo e do sétimo, a habilidade essencial, ela já está pronta aí, posta para vocês. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós vamos buscar a habilidade essencial lá naquela planilha que vocês, acredito que vocês já devem ter, mas se vocês não têm ainda, eu já deixei lá na pastinha do ATPC de hoje, primeiro, segundo e terceiro bimestre, as habilidades essencial por bimestre. E qual é a habilidade essencial que nós estamos trabalhando como base, que a secretaria trouxe, que os alunos estão com maior defasagem? É na leitura. Então, nós vamos trabalhar com a habilidade essencial do nosso bimestre, ano e série, sobre leitura. Então, eu trouxe para vocês aqui, a habilidade seis. Antecipar o sentido global de texto em língua inglesa, por inferências, com base em leitura rápida, observando títulos, primeiras e últimas frases de parágrafo, e palavras-chave repetidas. A habilidade sete, identificar as informações, chave de partes de um texto em língua inglesa. Então, aqui eu trouxe duas habilidades essencial que vai nos dar suporte, que são duas habilidades essencial, ao qual nós vamos buscar as habilidades de suporte para que nós possamos desenvolver. Então, se eu estou trabalhando com a habilidade do sétimo ano, eu vou buscar a habilidade lá do sexto ano. Quando vocês forem buscar a habilidade, quando vocês pegarem a habilidade essencial do sexto ano, vocês vão buscar a habilidade lá no quinto ano. Certo? Então, essas habilidades, elas dão, como já foi apresentado para vocês que o nosso currículo é em espiral, então nós podemos ir para frente, voltar um pouquinho, para nós caminharmos. Então, eu estou lá no sétimo ano, mas eu tenho habilidades que já foram trabalhadas lá no sexto ano, que são habilidades de suporte que sustenta para que eu desenvolva essa habilidade no sétimo ano. Então, vocês, professores, têm que entender que a habilidade que eu estou desenvolvendo naquele ano série é uma habilidade que ela já foi desenvolvida, tem um pré-conhecimento ali, um alicerce do ano anterior que dá suporte para que eu desenvolva essa habilidade na série que eu estou. Então, nesse caso, é o sétimo ano. Então, existe uma habilidade de suporte lá no sexto ano que sustenta essa habilidade. Então, mesmo que você tiver que retomar um pouquinho aquela habilidade do sexto ano para que dê suporte para o sétimo ano, você tem que retomar. não é simplesmente colocar aquela habilidade como suporte. Ah, tá, essa é a habilidade essencial e essa outra é a habilidade de suporte. Não. Se você colocou a habilidade de suporte, os seus alunos têm que ter conhecimento daquela habilidade de suporte. Se eles não têm o conhecimento da habilidade de suporte, o que vocês devem fazer? Retomar aquela habilidade para que o aluno desenvolva na íntegra a habilidade da série que vocês estão ali vigente com eles. Por isso que é recuperação, aprofundamento. Certo, professores? Então, a habilidade de suporte, vocês têm que inserir ela na recuperação. Não é simplesmente ver a habilidade essencial e desenvolver lá, antecipar o sentido global de texto em língua inglesa, fazer as inferências, observando o título, parágrafo, as palavras repetidas. Não. Para que aconteça isso, qual é a minha habilidade de suporte do sexto ano para que eu desenvolva e o aluno consiga acompanhar? Então, vamos ver qual é. O aluno, ele precisa localizar informações específicas no texto. Como assim, Gilmara? Então, nós vamos explorar a imagem, nós vamos explorar o título, e aí o professor vai fazendo, o professor vai fazendo as inferências para que o aluno tenha o entendimento do texto, para que ele possa localizar informações específicas o texto está falando sobre o quê? Então, o aluno tem que fazer uma leitura primeiramente antes de você chegar, antes de você chegar nessa leitura, de antecipar o sentido global, de fazer as inferências, de fazer uma leitura rápida, ou o aluno antes, ele tem que fazer o quê? Localizar informações específicas do texto. Então, eu tenho que trabalhar essa habilidade para eu desenvolver a habilidade do sétimo ano. Então, não é eu colocar a habilidade essencial e já começar a desenvolver ela. Não, se eu coloquei a de suporte, primeiramente, o aluno tem que entender a habilidade de suporte, ele tem que saber o que é isso. Aí, depois, você consegue desenvolver a sua habilidade essencial. tá bom? Nós colocamos a habilidade essencial, buscamos a habilidade de suporte daquela série. E aí, depois, começamos pela habilidade de suporte para nós chegarmos na habilidade essencial. Então, professores, o que eu senti na dificuldade daqueles professores, daqueles 20% de professores? É que eles não estavam entendendo como encontrar a habilidade essencial e como fazer a de suporte. Então, primeiramente, qual é a série? É o sétimo ano? Eu vou lá na habilidade essencial de leitura, ou então, se não tiver de leitura, eu vou na habilidade essencial mais próxima que me remete a uma leitura, na habilidade essencial daquela série. Depois, eu vou na série anterior buscar a habilidade de suporte para eu desenvolver aquela habilidade da série vigente. Muitas das vezes, nós podemos andar mais um pouquinho para trás, buscando de uma série mais ainda, dois anos atrás. Se eu estou lá no nono ano, eu posso buscar do oitavo e do sétimo. Se eu estou lá no sétimo, eu posso buscar a do sexto e a do quinto ano também, com a habilidade de suporte. Agora, se eu vi que essa habilidade de suporte do sexto ano, ela vai me dar esse suporte para eu desenvolver do sétimo ano, eu não preciso ir mais lá atrás. Agora, se eu vejo que além de informações específicas em um texto, o aluno ainda tem dificuldade, eu tenho que dar mais um passinho para trás para saber qual é a habilidade de leitura lá atrás, no quinto ano, que o aluno ainda não está entendendo como localiza as informações específicas. Talvez ele não saiba nem o que é a palavra específica, então, nós temos que mostrar para ele também o significado dessa palavra, para que ele possa encontrar, localizar essas informações. Após, professores, vocês localizarem a habilidade essencial, vocês vão para a sequência de aula, sequência de atividades. E como vai ser essa sequência? Você pode retomar da sua própria aula, da aula do caderno do aluno, junto com o caderno do aluno, juntamente do professor, e aí você pode desenvolver, se você achar que aquela aula ainda não está muito boa, você acha que você tem que enxertar um pouquinho mais, você traz um pouquinho mais. E vocês sabem que vocês vão ter o suporte lá no centro de mídia, com retomada das aulas, para os alunos assistirem novamente, então tem todo um apoio por detrás da sequência das aulas que vocês vão estar trabalhando. Aqui eu trago o exemplo de entrelaçamento. Então, do sétimo ano é o que nós estamos vendo. Então, a habilidade essencial, antecipar o sentido global de um texto, identificar informações chave, essa que eu já apresentei para vocês lá atrás. Qual é o objeto de conhecimento? Compreensão geral e específica, leitura rápida, skin, scan. O que eu quero falar para vocês, objetos de conhecimento estão lá na planilha quando vocês procuram pela habilidade essencial. É de lá que vocês tiram o objeto de conhecimento. Habilidade de suporte, aqui do ano, no ano, aqui do sexto ano, habilidade nove, localizar informações específicas. Relação com o material regular. Então, eu vou lá no caderno do aluno e vejo qual é a qual é a página e o exercício que vai desenvolver esse tipo de habilidade. Que outro exercício pode estar desenvolvendo a escrita. outro texto, outro exercício pode estar desenvolvendo a oralidade. Mas, nesse caso específico, estou falando da habilidade de leitura, objeto de conhecimento, skin, scan, e aí está na página 194, 195, volume 1. Atividade 3, A, B e C. é assim que nós vamos trabalhar, com a planilha do primeiro bimestre, com o caderno do aluno, aonde nós vamos identificar aonde essa habilidade está sendo desenvolvida na sequência de atividades. O sistema KIDABOEL, que eu falei, expliquei também no ATPC passado. O KIDABOEL, vocês vão usar ele no início das suas aulas, para saber o que o aluno já sabe sobre o tema, o que eles querem aprender, e lá no finalzinho, o que eles aprenderam. Então, tem aqui o que eu quero a respeito do tema, o que eu quero conhecer, o que o aluno aprende sobre aquele tópico, o que ele quer aprender, e o que ele já aprendeu no final das sequências de atividade. Ele vai escrever. Então, essa tabelinha que sempre aparece lá no caderno do aluno, é para ele já ir registrando o que ele sabe, o que ele quer aprender com o tema, e no final da sequência, o que ele já aprendeu. agora, eu vou deixar vocês com o vídeo da nossa PCNP Juliana, que vai trazer para vocês a nova carinha que está no centro de mídia. Não sei se todos vocês conhecem como que está, mas ela vai estar falando conosco sobre como nós podemos explorar mais e fazer o uso do centro de mídia. Então, eu peço e oriento vocês, professores, que não estão usando na íntegra, começam a usar o centro de mídia com os seus alunos, porque ajuda bastante. Façam a interação lá pelo chat, porque vocês vão se aproximar dos seus alunos, eles vão se sentir mais acolhidos, eles vão ver que vocês estão acompanhando a aula e que eles também fazem parte desse centro de mídia, eles não estão longe, porque do jeito que estava, é muito abrangente, então ele acaba nem se sentindo pertencente, mas não, professores, com o repositório, com essa nova carinha que a Juliana vai apresentar para vocês, vocês vão ver que os alunos vão se sentir mais acolhidos, mais envolvido com vocês. Vamos lá? Olá, professores, eu sou Juliana, PCNP de tecnologia da diretoria de ensino de Mauá, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as novidades do CMSP. Então, vamos lá. Nós vamos começar pelo chat. Então, agora nós temos o chat geral, o chat da turma e o chat da série. Então, vamos entender um pouquinho qual é a diferença entre eles. Primeiro, o chat geral é aquele que ocorre durante a transmissão da aula no centro de mídias. Então, eu tenho lá a aula que está sendo transmitida no estúdio, e tem os professores, os alunos que ficam conversando lá. Esse chat, ele não tem sido muito produtivo. Por quê? São muitas pessoas no mesmo lugar, foram feitas algumas escutas, né, através aí de questionamento com algumas escolas, foi feito um piloto também com uma diretoria, e aí eles viram que separar essa turminha seria mais produtivo. Então, por isso que eles estão deslembrando. então, nós temos uma data aí do dia 17 de setembro, mas pode ser alterada. Até dia 17 de setembro continua tudo normal. O que que eles disseram que vai acontecer depois desse, do dia 17? Esse chat geral, ele não vai ser mais aberto para os alunos. Ele vai estar aberto somente para os professores e para os profissionais ali da escola estarem conversando com o pessoal do estúdio. E aí, nós vamos direcionar os alunos para um outro chat que eu vou mostrar para vocês. Então, esse chat geral ali, que às vezes fica aquele negócio meio tumultuado, vai ficar um pouquinho melhor. Depois nós temos o chat da turma. Então, é onde o professor pode conversar com os alunos ou transmitir o mapa. aqui, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, o oitavo ano B. Esse login que eu estou usando é de um professor, porque PCMP a gente não tem sala, então fica um pouquinho difícil, a gente tem que pegar emprestado o login dos amigos. E aqui, é de uma escola de ensino integral, mas o da sua escola vai aparecer lá, o oitavo ano B aqui. E aí, tem os alunos do oitavo B. Então, hoje, isso já tinha, antes vocês já conseguem ali conversar com os alunos da sua turma, você consegue transmitir uma aula, tal, então você tem ali os alunos que estão matriculados no oitavo ano B. Esse é o chat da turma. E a novidade vai ser o chat da série. Então, todos os alunos do oitavo ano, então aqui a gente tem o oitavo ano A, o oitavo ano B e o oitavo ano C, por exemplo, eles vão estar todos aqui, ó, nesse chat embaixo, tá vendo? Oitavo ano 1, Hans Brunzinski. Esse professor que eu estou usando, ele tem duas escolas, tá? Então, por isso que vocês vão ver aqui que aparece, às vezes, o nome da escola, porque ele tem dois cargos, então aparece aqui. Por que aqui aparece o número 1? Para as escolas grandes, por exemplo, nós temos escolas, por exemplo, com 10, 10 classes dentro da série, certo? Então, você tem oitavo A, B, C e aí vai embora. Esse chat, ele só comporta 250 pessoas e não são só os alunos, tá bom? Então, aqui, ó, nós teremos todos os professores da escola, nós temos os professores coordenadores, também se a escola tiver mais de um, os dois estarão, professor mediador, professor da sala de leitura, professor readaptado, diretor, vice-diretor, GOI, agente de organização. Então, a comunidade escolar vai estar dentro desse, desse canal, tá? Desse chat da série, porque a ideia deles é o quê? Quando desativar o chat geral, a ideia é que sempre que tiver aula do oitavo ano, por exemplo, esteja alguém, pode ser o professor, desde que tiver, ali dentro do horário dele de trabalho, se não tiver o horário dele de trabalho, pode, a escola aí pode indicar algum outro professor, e aí eles disseram que até gremista, líder de classe, assim, pra fazer a mediação desse chat. Aí, se essa pessoa tem alguma dúvida, ela pode direcionar lá pro chat geral, onde tá, os professores no estúdio pra tá respondendo, e você pode conversar com os seus alunos. Então, qual é a vantagem? Nós temos bastante professores que já estavam transmitindo pequenas aulas pros alunos, né? Ou tirando as dúvidas daquelas aulas que aconteciam online, e aí você tinha que marcar oitavo ano A, oitavo ano B, horários diferentes. Aqui, vocês conseguem conversar com todos os alunos do oitavo ano no mesmo horário. Então, tem duas funções esse chat da série. além de você estarem contendo um... Aqui tem um espaço mais privado pros alunos da escola. Então, quando eles entram ali pra assistir a aula, a mesma aula que tá passando no estúdio do centro de mídias, às vezes tem muitas brincadeiras, muitas piadinhas, assim, e aí fica até em nível um pouco, ou então os professores nem conseguem responder aquele aluno. então aqui nós vamos ter só os alunos da sua escola ali interagindo dentro do chat, tá? Então, aqui, ó, eu peguei a lista todinha desse professor, então vocês podem ver aqui, tá vendo, aqui tem o canal de gestão, esse canal de gestão também tem todos os funcionários da escola pra mandar recado, bater papo, até mesmo pra fazer uma reunião, assim, dá também. Lembrando, gente, que todas essas funcionalidades que vocês podem falar, ah, Ju, mas a gente já faz isso pelo Teams, pelo Meet, pelo Zoom, mas aqui dentro do aplicativo, do centro de mídias, nós temos os dados patrocinados. Então, esse é o grande diferencial, tanto pra professor quanto pra aluno, aqui a ideia é essa, a gente não gasta aí dos nossos dados móveis, nem Wi-Fi da sua casa, tá bom? Então, nós temos aqui o oitavo ano B, como eu mostrei, o oitavo ano inteiro, que vão estar todos juntos, o oitavo ano D, provavelmente essa escola tenha mais de uma turma aqui do chat da série por conta de, tem quatro, tá? Tem no mínimo quatro aqui, tá bom? Então, isso vai depender muito do número de alunos da escola, cada escola tem o seu, ok? Então, aqui, nós estamos falando das turmas, tá bom? Agora, eu vou mostrar pra vocês como transmitir a aula via celular. Então, eu falei pra vocês, né, que dá pra usar isso tanto no canal da turma quanto no canal da série, e aí a gente tem, ó, essa é a carinha, né, quando eu clico lá, aqui eu cliquei no oitavo ano, tá, que eu tô dando o exemplo dele, e eu posso usar, ó, tá vendo esse bonequinho com a mãozinha levantada, eu vou transmitir uma aula, então eu posso marcar com os meus alunos, ah, eu vou fazer um plantão de dúvidas, né, com eles, então, mesmo que a sua aula não seja no mesmo horário do Centro de Mídias, então assim, enquanto tá passando a aula, no canal, lá no estúdio do Centro de Mídias, vocês conseguem conversar com os alunos no chat, fora desse horário, você consegue marcar com eles e fazer aqui a sua aulinha, que você consegue aqui, como eu tô conversando com vocês, consegue transmitir a sua imagem, os alunos também podem erguer a mão, pedir a palavra, e vocês vão liberando aí o acesso pra eles, e aí vocês podem ficar um pouquinho mais parecido com o presencial, que a gente tá sentindo tanta falta, né, então vamos lá, quando você clica lá pra transmitir a aula, então, ele vai aparecer aqui, ó, lá você possui 4 horas e 10 para realizar sua videoconferência, se você deseja iniciar agora, então cliquei aqui em iniciar, aí ele vai, ele vai solicitar essa permissão, né, de fotos, gravar vídeos, depois do seu áudio, e é importante se você quer transmitir aí, essas ferramentas, e aí nós temos aqui também, opa, vou voltar, nós temos aqui, ó, depois que eu transmiti aqui pra turma, tá, então eu posso transmitir o áudio, o vídeo, eu consigo fechar a minha câmera, tá vendo aqui, ó, eu nem foquei direito, né, no rosto, mas eu consigo abrir ou fechar a minha câmera, eu consigo virar a câmera também se eu quiser mostrar alguma coisa, e dá pra transmitir a tela, tá, como eu não tenho aula, eu não fiz esse teste pelo celular, mas eu vou tentar mostrar pra vocês, porque agora já tá fora do horário de aula, então eu vou tentar fazer isso pelo computador, vou tentar mostrar pra vocês, tá, e aqui, quando você clicar pra permitir a tela, ele vai, é, aparecer essa tela aqui, ele vai entrar nas configurações do seu celular, isso só na primeira vez que você utilizar, tá, permitir sobreposição a outros aplicativos, então o centro de mídias vai poder transmitir, por exemplo, um PowerPoint que você tá no celular, ou algum outro aplicativo que você tá usando, tá bom, então é importante virar essa chavezinha aqui pra permitir isso. Agora, uma coisa muito importante, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente nesse tempo que a gente tá trabalhando remotamente, a gente tá usando muito computador, celular, então nós precisamos tomar cuidado com a questão de segurança de dados. Então, quando você clica ali que você vai transmitir a sua tela, agora tá aparecendo essa informação, exposição de informações confidenciais durante transmissão ou gravação. ao gravar ou transmitir o aplicativo do centro de mídias, pode capturar informações confidenciais exibidas na tela ou acessadas pelo dispositivo, incluindo áudio, senhas, informações de pagamento, fotos e mensagens. Então, a partir da hora que você clicou ali no iniciar, tudo que tiver na sua tela, os alunos vão estar vendo, então é importante você saber o que você tá mostrando, tá? Por isso, tem esse recadinho aqui, então é claro que fecha os outros aplicativos, né, que existe, deixa várias coisinhas abertas no celular, quando você for usar isso, fecha todas as informações para você mostrar para o aluno somente o que você quer mostrar, tá bom? E vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês o aplicativo do centro de mídias no computador. Então, como que funciona isso? Dá para você acompanhar as aulas, isso daqui já não é tão novidade, tá? Mas eu vou aproveitar que a gente está com o tempo para mostrar para vocês e aí eu vou mostrar aqui todas essas ferramentas que eu mostrei agora para vocês também tem no computador, então quem prefere e acha o celular muito pequenininho e tem aí o acesso ao computador, pode usar normalmente, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu mudar aqui, ó, então aqui eu coloquei já na busca cmsp.iptv e ele aparece aqui, ó, centro de mídias web. Você vai clicar aqui, eu sou o servidor e aí aqui eu vou colocar para vocês os dados. Agora vai aparecer para todo mundo, né? Tá, vamos dar um break. deixa eu parar um pouquinho a apresentação da tela, eu vou colocar aqui porque eu não estou usando nem o meu RG, nem a minha senha, é de um professor, então, eu não vou mostrar para todo mundo, né? Porque aí também é a privacidade de outra pessoa, né? Então, eu estou colocando aqui, tá? Apesar de vocês não estarem vendo, o RG não é igual a sede, tá? Que você precisa colocar RG e o SP no final, você coloca mesmo só o número do RG do professor. Aí, a senha também não é a sua senha da sede. Agora, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, eu não sei se eu consigo aqui, tá vendo? Quando eu cliquei nos pontinhos aqui, vai aparecer o nome do professor, tem acesso o CMSP Web. Aí, quando você clica aqui, aparece uma senha que é diferente para cada professor, que é para você conectar no computador. Então, não é a mesma senha que você entra, tá? Deixa eu mudar o som e clicar aqui. Agora, eu vou voltar a transmitir a tela para vocês, para vocês conseguirem ver e liga. Deixa eu mexer aqui. Então, agora, eu estou mostrando aqui para vocês. Tá vendo? Então, ele é muito parecido, muda um pouquinho assim a localização das coisas. Então, os canais, desculpa, os canais e as turmas estão aqui em cima, mas eu tenho igualzinho aqui, ó. Então, vamos ver aqui. Eu estou gravando num horário que não tem mais aula, tá? Deixa eu ver se a gente pega o finzinho dessa aula aqui. Olha lá, ainda está tendo um pedacinho de uma aula que está tendo transmissão ao vivo ou está travada e aí você consegue assistir a aula. Deixa eu sair aqui para mostrar outra coisa para vocês. Então, eu tenho igualzinho, canal de formação para vocês assistirem o TPC também, tem tudo aqui, todos os canais aí das séries e os canais novos que são os canais de recuperação. Então, professor de matemática e língua portuguesa, vocês têm aqui também os canais especiais quando vocês participam do TPC. Vamos lá para turmas, que é o que eu vim mostrar para vocês. Lembra que eu falei do canal da turma e do canal da série? Então, como eu já fiz aquela hora na turma, agora eu vou mostrar para vocês no canal da série. Vou encontrar aqui. Vou continuar com o oitavo ano, tá? O oitavo ano do Hans, que ele tem minhas escolas. Então, entrei aqui, aqui foi a última transmissão e vocês vão perceber às vezes pelos assuntos também que esse canal da série é para todos os professores. Então, a escola precisa ter uma organização. Ah, e se eu vou mandar aqui alguma coisa para os alunos, inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês, enviar notificação. Tá vendo? Eu cliquei aqui na engrenagem. Quando eu vou no enviar notificação, isso dá para fazer tanto no computador, é o sininho também no celular, eu consigo escrever uma mensagem para os meus alunos. Atenção, alunos do oitavo ano, nós teremos aula na quinta-feira às dez horas da manhã. E aí, os alunos recebem essa notificação, igual a gente recebe no celular, sabe aquela notificaçãozinha do WhatsApp, do Instagram, do Facebook? Eles recebem essa notificação de que vai ter aula do professor tal ou da disciplina tal. Tá bom? Então, isso é bem bacana, então vocês precisam se organizar mesmo para ver os professores não estar usando o canal aí da série. A gente consegue bloquear e desbloquear o chat, tá? Então, vocês têm isso daqui. Por exemplo, agora eu estou explicando, eu vou desativar o chat, eu vou bloquear o chat e não vou deixar os alunos conversarem. Ou, vocês vão bloqueando. Vocês conseguem também silenciar o aluno, tá bom? É só clicar em cima dele e vocês conseguem silenciar o aluno. No caso, o que é aluno que faz gracinha, né? Isso seria bom para a sala de aula. Aqui eu consigo também compartilhar a minha tela, tendo aquela mesma. Eu não vou clicar aqui em compartilhar, porque como eu estou usando um aplicativo para gravar aqui para vocês, eu não sei se ele não vai dar conflito. Então, para não cair, eu não vou fazer isso, tá bom? Mas vocês conseguem compartilhar e aí um PowerPoint, alguma coisa que vocês queiram mostrar para os alunos. Vocês também conseguem transmitir a aula. E ver o chat, tá? Aqui, ó. Então, não é o bonequinho aqui desse lado, tá gente? É o bonequinho aqui. Deseja iniciar a transmissão? Eu também estou com medo de dar erro, tá? Então, eu não vou confirmar aqui, mas eu acredito que seja muito parecido com o que eu fiz lá no celular para vocês verem. Então, quando você clica em confirmar, ele vai permitir perguntar se você vai usar a câmera, se você vai usar o microfone do seu computador. E aí, você consegue conversar com os seus alunos. Você consegue saber quantas pessoas estão aqui também. Você consegue conversar, por exemplo, aqui, ó. aqui é um outro professor, um aluno. Vamos ver aqui. Aqui é o professor Edivaldo, que é o que eu estou usando, que está conectado. Vamos ver. Você consegue recolher ou deixar a tela inteira. e vamos sair daqui. E isso você consegue fazer, então, com todas as turmas ou nos canais. Depende muito da organização da escola. E aí, hoje... Ah, uma coisa que eu queria mostrar para vocês também é a questão do repositório. aqui no web, aqui no web, eu acredito que não tenha. Por quê? Deixa eu abrir uma abrinha nova aqui. Então, o CMSP, o CMSP, o CMS Web, tá? Aqui, ó. Nós temos um site mesmo do Centro de Mídias do Estado de São Paulo e aqui nós temos Repositório. Quando você clica aqui em Repositório, você tem disponível as aulas com os PPTs. Vamos lá, Internet. Aqui. Eu posso escolher, então, aqui é o artigo de... Vou selecionar aqui anos finais. Ano sério, vou pegar o novo ano. Data de realização, vou pegar aqui 4 de setembro. Componente curricular, vou pegar a língua portuguesa. Deixa eu ver se eu acho. A aula que foi gravada pela nossa professora aqui de Mauá. Variação linguística. Acho que é essa daqui. Vamos dar o play. Então, aqui, ó, eu tenho o play da aula. E a internet, tá uma beleza, né? A gente não consegue dar o play. Tá. Eu acredito que é porque eu tô gravando, tá, gente? Vamos procurar aqui outra aula. Assim, é a internet, né? Aqui. Deixa eu pegar outro... Ah, isso é tudo que eu marquei aqui. Vamos pegar agora o estímulo médio. Primeira série. Vou pegar aqui uma aula de matemática. Se quiser. Ótimo. Como eu não coloquei a data de realização, tá? Então, ele pegou todos. Mas se eu tiver uma data... E tem que tomar cuidado também, porque tem data futura. Ó, 21 do 9, né? Então, eu tô gravando hoje, dia... Nossa, não sei o que dia que eu vou ficar. 15 de setembro. E aqui já tem uma aula do dia 21, então não deve dar pra dar o play. Eu vou pegar aqui numa aula de hoje que aconteceu. Ai, me encontrei no vídeo. Tô sem sorte hoje, hein? Vou pegar uma aulinha mais velha. play... Ah, também o período, deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, 19 e 28. Então, aqui tem. Então, tem o play da aula e aqui tem o PowerPoint que foi utilizado nessa aula. Então, vocês também conseguem pegar esse material de repente pra tirar uma doido do aluno, pra dar uma olhadinha aí no que aconteceu. Tá bom? Então, gente, por hoje é isso que eu queria mostrar pra vocês. Se vocês tiverem dúvidas, depois vocês coloquem aí que o pessoalzinho do núcleo, a gente sempre vai se conversando e vai tentando trazer as novidades aí e o que vocês precisam. Tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima. Aqui, professores, eu trago pra vocês a referência do que foi trabalhado nessa reunião, tá? O endereço ali da, do vídeo que a Juliana trouxe pra vocês, desse repositório e como vocês trabalham na interação no chat com os alunos. Aqui é o caderno, né, do aluno que eu trouxe atividade pra vocês, o que é um ecossistema e o boletim semanal da Coped que traz a formação do, da recuperação e aprofundamento. Thanks. Obrigada. Paro aqui, né, o compartilhamento das telas com vocês. espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido de bom aproveitamento, não esqueça de fazer a avaliação do entendimento do dia, do ATPC de hoje e agora nós vamos lá para o centro de mídia, com, o centro de mídia não, lá pra pra secretaria, né, assistir a nossa formação lá pela IFAP e do que eles vão trazer pra nós sobre a recuperação, tá bom? Então, um bom dia, um bom, uma boa semana aí e uma boa, e um bom feriado aí do dia 15, do dia dos professores. Até logo, professores. Fiquem com Deus. E aí E aí E aí Obrigado.